Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Abel Joga Tô trazendo de volta uma série que eu já tinha antes, galera, que é conferindo o game, conhecendo o jogo Ou a primeira hora, como você preferir Vou tá trazendo diversos jogos, como no YouTube a gente acaba ganhando muitas keys de vários jogos Que nem sempre dá pra trazer em série para o canal Eu acho que a minha forma de retribuir, pelo menos, essas keys que eu ganho A gente já trazendo ao menos aí uns 20, 30 minutos do jogo pra apresentar pra vocês Então teremos diversos jogos diferentes Sempre que tiver saindo uma novidade ou ganhar uma aqui, eu vou tá trazendo pra vocês aí Pelo menos uns 20, 30 minutos pra vocês conhecerem os jogos E hoje eu tô trazendo aí Rain World Onde é que a gente joga aí? É muito interessante, eu vou ler aqui, ó Você é um lesgato O mundo à sua volta é cheio de ameaças e você deve encará-lo sozinho Separado de sua família por uma enchente devastadora Você deve buscar comida e abrigo em meio a chuvas torrenciais que ameaçam submergir toda a vida Então é uma aventura em 2D, jogo de plataforma muito bacana Pra galera que é da antiga, vai ver que o jogo é massa demais E fica aí, então, comigo conhecendo mais esse jogaço aí Vocês vão ver que é divertido demais Até em português já é uma grande vantagem Vamos botar aqui que eu tô usando o controle Belezinha, agora eu acho que a gente já pode Já estamos usando os controles Que fica muito mais fácil Então a galera conheceu aí, ó Vantagem que já tem em português E vamos lá, então vamos voltar e vamos iniciar uma nova aventura Novo jogo E vamos lá Vai dar uma historinha aqui inicial Mostrando a história ali que a gente falou Do Les Gatos aí perdendo a família Eles estão de boa aqui nesse mundo Vamos lá Somos amiguinhos gatos Estamos felizes embaixo dessa árvore maluca Olha minha família bonita Tem o Pikachu ali, ó Tem o Pikachu Galera, o jogo é bacana demais Eu joguei ele um pouquinho Quem jogou nos 16 bits Flashback Out of this World Vai lembrar muito desse game, gente No PC o nome do jogo era Another World, eu acho Então conhece aí Ren World Que com certeza tem muita influência Daquele jogo, gente Só no estilo gráfico Aí veio a tempestade E começou a ficar complicado Eles estão brincando ainda com os morceguinhos Ó, de boa, comendo A gente come esses morcegos, né O que nos alimenta Porém, ó Uma gota de chuva cai A tempestade chega E Les Gatos tem que subir E fugir Então eles começam a fugir Mas Quando menos se espera Algo acontece E nos perdemos da nossa família Não Me ajude Não Galera, o jogo é bacana demais Fica ligado Então conhece o game comigo O jogo tá na Steam Aí pelo preço acho de 30 reais Então tá um preço justo Porque é um jogazo Pra quem curte Jogos 2D Mais retrôs Mas que exijam bastante aí Da nossa Da nossa mente aí Um pouquinho também, claro De habilidade no controle Beleza, ó Estamos lá em cima Aí, ó A gente cai Tem um botão que pula Ó, ele tá ensinando Analógico esquerdo Mover Voltar B arremessar A pular X pegar e comer Belezinha, gente Vamos lá Ó, ele escala aqui Ou vai por baixo A gente pode fazer os dois Ó Você está com fome Enquanto tem comida Vamos lá, gente Sobe aqui Hum Tem que cuidar ali, ó Que esses bichinhos ali Acho que eles ajudam, gente Esse aqui é aonde que a gente atravessa, ó A gente vai por dentro Ixi Aqui a gente pode subir Olha que belezinha, ó Esses bichinhos ali Vão ensinando a gente O que a gente fazer Então a gente tem que ir por aqui Vamos lá Belezura, ó Tem que pegar esse aqui E comer agora Pegue a presa Para comê-la Beleza O botão a gente come Não é esse aqui mesmo Aí, ó Pega Pega E segura o botão A gente come daí Segura o botão Que a gente come eles Vamos lá Vamos comer eles Vamos comer eles Aqui, aqui Tem mais um aqui, ó Vamos lá Vem pro papai, vem Não tô conseguindo pegar ele, gente Não Não tem aqui, ó Caiu no chão Vem aqui, vem aqui Ó, beleza Para hibernar Quatro são suficientes O que é hibernar, gente? Quando vem a chuva muito forte É... A gente tem que se esconder Em algumas zonas do mapa E aí que vem a hibernação Se a gente não tiver isso ali Aí a gente tá ralado Ó, a gente tem que ir lá embaixo agora É o início do jogo, né A gente vai mostrando Bem mais easy Vai mostrando os tutoriais É... Porém depois vai ficando Bem mais complexo Ó, o que que nós temos aqui? Ó Essas coisas são deliciosas Agarrem os X e A X e A E comeu, ó Beleza A comida que sobrar Além de quatro Ah, tem que pular lá Não tem um esquema Para pular Ó, deixa eu ver Aqui, vamos pegar Essa daqui Segura o botão Para comer Beleza Você está cheio Agora, quando a gente for Hibernar Vai sobrar aquelas energias ali Uhum Ó lá Opa Vamos subir aqui E vamos por ali Tem que tomar muito cuidado Com o cenário Nesses jogos É o cenário realmente Que comanda praticamente tudo Ó, a gente tem que ir lá Do outro lado Lá Como é que a gente faz Para ir lá Sobe aqui Ah, agora tem um Truquezinho aqui, ó Segura para baixo E o A E... Dá um super pulo Para frente Agora a gente consegue Chegar aqui, ó Está para chuveiro Encontre abrigo É, ó Agora é o momento Que a gente tem que se esconder Porque se não A gente acaba morrendo Quando vêm as chuvas Ó Aqui é o ponto de hibernação Se o lugar é seguro Fica aqui para hibernar Então tá Eu quero hibernar Aqui o botão que eu hiberno Ó Fechou tudo E estamos hibernando Ó Aí vai gastando A comidinha ali A gente dá um continuar A gente inicia Só com três Porém as chuvas Já saíram Cabelão É por aqui Olha aí, ó Tá vendo? Tá tudo molhado Vai explorar Enquanto comida e abrigo Mas cuidado com os predadores Ixi Como assim predadores? Objetos pode ser apanhados Carregados E atirados Ó Várias dicas rolando Opa Comida Comida eu quero Vem aqui comida Vem Peguei Vão comer isso aqui Beleza Mais um bichinho comido Vem, vem Vem aqui Vem Opa Já era para ti Vamos ver Tinha alguma coisa Para a gente atirar Naquela outra parte Do mapa lá Ah, aqui no chão O que que eu tenho aqui? Ah, aqui Entenderam? Ali eu tirei o bagulho Que eu achei no chão Não sei para que serviu Mas atiramos Vamos lá Vamos explorar o mapa O jogo não tem trilha sonora A princípio A gente tem aquela coisa Meio macabra Ó Está plantando ali embaixo A gente tem que ir lá embaixo Aqueles bichinhos devem ficar dando dica O tempo inteiro Opa Opa Ele está mostrando várias coisas Ali Vamos ver onde é que a gente vai Predador O que aconteceu com ele? Ah, ele está lá em cima Olha, gente Ah, gente Esse coroa aqui Tem que cuidar com aquele bicho lá Vixe, ele vai vir aonde? Olha, pelo jeito está Até uma nuvem ali passando Opa Aqui deu Aqui, ó Ah, dá para descer por aqui, gente Entenderam? Aqui assim A gente consegue descer Alguns lugares aqui, não Vamos ver se aqui dá Opa O atiozinho está chamando aí Tem que vasculhar o cenário Ok, está dando uma musiquinha de fundo Ixi Me ralei Acho que ele não sobe aqui Boa Cuidar com o bichão Cuidar com o bichão Passou, não me viu Ah, não, gente Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta Sobe, sobe, sobe Quase, gente Quase que ele pegou a gente Acho que ele não consegue subir isso aqui não Ixi, consegue sim Acho que ele está se pendurando Aí, gente, conseguimos fugir dele A princípio Estamos tranquilos agora Tentar vir por aqui Opa, ele vem pela mesma passagem? Não, ele usa outras passagens Vamos subir aqui Ele tem mais Vamos pegar esse bichinho aqui Para comer A gente fica ligado nas passagens Passamos, então Um gato lesma Um lesgato Ai, ai, ai Quase, gente Quase, quase, quase Quase que a gente morreu Vocês viram? O cara veio lá da outra tela Olha lá Eu nem vi Vamos lá Cuidar, olha Eles estão vagando Para lá e para cá O cara está me chamando Para ir lá para cima Será que eu consigo subir Lá em cima? Acho que não Vixe, ó Tem que tomar cuidado Sai, monstro Beleza Morri Morri, morri Sobe, sobe Sobe, vai, vai Boa, boa Boa, boa Me empurrou, gente Me empurrou E agora? Agora? Não, não, não Não, não Ah, eu peguei isso aqui O que eu faço com isso aqui? Dá para tirar Uh, matei a mosquinha lá Vocês viram, gente? Como é que eu vou subir Lá em cima, gente? Ó Será que eu consigo jogar Aquilo ali no monstro? Vamos lá Uh, caí Caí Vai, vai, vai Abel Vai, vai, vai Isso aí, boa Acho que ele está ganhando Minha vida Aí, ó Come esse bichinho aí Vamos lá Ah, o cara está vindo atrás O cara está vindo atrás Vamos lá Eles querem vir aqui Me pegar Óbvio, né? Só que eles são pesados demais Eles não conseguem se pendurar Onde eles caem? Vamos chamar eles aqui Vem aqui Vem, vem Vem, vem Vem pegar o abelão aqui Vem, vem Lembrando que o objetivo Desses vídeos É realmente mostrar O jogo para vocês Para vocês terem uma ideia Básica do início do jogo Né, gente? Então E meia hora não dá para se Não é um review, né? Não tem como a gente Analisar o jogo inteiramente Mas já dá para vocês Terem uma ideia Do que que rola Olha isso Conseguimos ir lá para cima agora Agora a gente tem que ir ali Para onde foi Tudo aqueles monstros Será que vão morrer? Vamos lá Corre Abel 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 Eu não morri ainda, né? Eu estou ali dentro Acho que eu fico um pouco atordoado Não O que que está rolando? O que que está rolando Que eu não estou compreendendo? Sai lá embaixo Agora Não sei onde é que eu sei lá embaixo Gente Não vi Não Não dá para subir aqui não Vamos lá Aí, ó Aqui não dá para sair também Tem que entrar nesses buracos aqui, ó E seguir aquelas trilhas Olha, a gente saiu lá em cima Complicado, gente Complicado Complicado Vamos descer, ó Belezinha, ó Aqui a gente vai por aqui Aqui a gente sobe aqui E agora A gente vai por aqui? Não Agora a gente tem que ir lá para trás Pelo jeito Ixi Acho que vem inimigo aqui Aí, ó Ixi Vem E vem E vem E vem E sobe Abel E sobe Abel Caraca, gente Esses bichos aí Caraca Agora sim eu me ralei Corre, belezinha Olé Maldito seja você, bichinho E vambora E vambora Vambora Vamos correndo Eita, lelê Sabe aqui Ó, tem que ficar ligado Esses esquemas na parede Às vezes a gente nem enxerga Não dá para compreender muito bem Às vezes onde é que tem que ir Mas tem que procurar aquelas Três esquinhas que são a saída Esses aqui, ó Que vai levando a gente Para outras partes do mapa Ainda que a gente tem que se pendurar E etc Vamos lá Vamos aqui Parece que vai ter algum lugar com chuva Por aqui Aqui em cima tem um save Vamos descer Uhum Tem uma energia estranha aqui Morceguinho 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 não Mosquinha Vamos comer Vamos comer Vamos comer uma E vamos comer outra Já estamos cheios Estamos cheios Então dá para largar isso aqui O que nós temos aqui Outro lugar sinistro Ixi Vem monstro lá Vem monstro Sempre cuidado Sempre que a luzinha estiver ficando verde na lateral Quer dizer que vem vindo monstro Acho que aqui a gente já passou Aham Aqui a gente já passou Vem chuva E agora? E agora, gente? O que a gente vai fazer? Ih, me ralei Me ralei, gente Acho que eu não cheguei no lugar que eu tinha que ter chegado Provavelmente nós vamos morrer Vamos tentar aqui Vamos tentar aqui Vai que rola, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Vai, vai Abel Vai, vai Abel Vai, vai Abel Ixi, não Gente Ralou, ralou Ralou, ralou Ralou E agora, galera? Aqui, será? Por favor, que vai pro lugar seguro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, já inundou de água, gente Já morri aqui Ó, morri afogado Bom, gente A ideia do jogo é essa, então A gente tem que ir explorando o mapa Procurando pontos seguros Pra se proteger toda vez que vem O temporal E subir as águas Senão a gente morre Como eu morri aqui Eu não pratiquei muito jogo Como eu tô falando pra vocês Essa série vai ser mostrando aí Alguns minutos do game 20 minutos Meia hora O quanto for necessário Acho que, nesse tempinho Deu pra perceber Qual é que é a ideia do jogo E o objetivo O objetivo é a gente enfrentar Os desafios Sempre usando o mapa Da melhor maneira E, com segurança Achar esses pontos No momento certo Pra não morrer afogado Então, tá na descrição O link de Red World É um jogo bem bacana Lembrando, né A galera que curte Esse estilo de game Mas eu vou deixar isso Porque eu vou estar sempre Postando na Steam Falando um pouquinho Do game E, claro Já postando vídeo Pra galera ver E ter uma ideia De como funciona o jogo O jogo é muito mais complexo Gente, mais adiante Os desafios serão muito maiores Mas, é interessantíssimo Pra quem quer um jogo Com desafio Quem quer um jogo aí Com uma pegada Mais puzzle, né Gente E em 2D Adventure Certo, gente Se tiverem alguma dúvida Sobre o jogo aí Comentem Na Steam ali Explica tudo certinho também Se eu tiver alguma coisa Que eu não botei no vídeo E, é isso Um grande abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau